40 anos de histórias, 40 anos de lembranças. E o baiô de onça? Eu jogava no meio dos garotos, lá não tinha futebol feminino. 40 anos de emoção. É tanta coisa que eu passeio, que às vezes eu paro e falo, sei que eu tô sonhando, é verdade isso. Amanhã, 40 anos de Globo Esporte. É pra lembrar pra sempre, é pra lembrar pra sempre. Que venham mais 40!